E aí, amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Brenda Cansada. E no vídeo de hoje, menina, veio aí, veio aí a mudança capilar, porque eu não tava aguentando mais aquele cabelo marrom, que vocês lembram do meu caso, que eu queria ser morana iluminada. Se você não viu o primeiro vídeo, vou deixar linkado aqui nos cards. É só ir lá assistir o primeiro vídeo, onde eu vou no salão de beleza, tento arrumar o meu cabelo, tirar aquele loirão maravilhoso que tava loirão. Tava bonito? Tava bonito. O problema daquele loirão, minha filha, é cuidar do loirão, entendeu? E aí, pra recapitular pra vocês, eu fui no salão tentar tirar aquele loiro, que eu vou deixar hipagens aqui pra vocês, tirar aquele loiro, loiro, muito loiro, blonde, pra um castanho, caramelo, eu queria um moreno iluminado, minha filha, moreno iluminado. E a promessa do cabeleireiro era fazer o moreno iluminado pra mim, entendeu? E aí, eu fui no salão, quando terminou, eu fiquei muito chocada. Deu pra ver o vídeo que eu fiquei chocada, o resultado do cabelo. Tá nos links, vai lá assistir. E aí, o cabelo não ficou do jeito que eu queria. Fui pra segunda vez agora no salão, pra eles consertarem e fazer realmente o moreno iluminado. E vocês vão ver aí todo o processo pra ficar gatíssima, moreno iluminado. O creme dele é brulho, o creme dele é creme. Agora vocês vão acompanhar comigo a minha saga pra virar uma moreno iluminada. Será que vai rolar? Acho que se deu o que quiser, agora vai rolar. Tá? Então, fiquem aí com os vídeos da minha saga pra virar uma moreno iluminada babadeira. É ela! Olha quem voltou, menina. Olha o cabelo dela! Gente, esse cabelo tava lindo ontem, mas tava tão bonito. Hoje você tá falando, gente, aonde que vou tá bonito, Brenda? Aonde que esse cabelo tá bonito? Mas ontem ele tava bem bonito, olha. Tá igual um espigão embaixo. Em cima ainda deu certo, entendeu? Porque ele tava bem bonito, sabe? Só que, o que que aconteceu, menina? Sou uma pessoa motorizada, né? Motoqueira, motociclista. Coloquei o capacete e falei, gente, vou chegar em casa chegando. Belíssima, gente, vamos lá. Belíssima. E aí eu coloquei o capacete, minha filha, cheguei aqui. Quando eu tirei, já tava desse jeito. Estragou tudo. Mas eu vou contar pra vocês. Pelo que vocês viram aí, eu fui no salão pra poder consertar aquele cabelo que tava com aquela cor horrorosa. E aí, eu consegui, né, mudar a cor do cabelo no salão. Minha filha, cheguei lá sete e meia da noite. Fui sair dez e meia da noite de lá. Foi ar do trabalho, mas ficou muito bom. Então, vou mostrar pra vocês imagens, imagens, do cabelo pronto na hora que tava no salão. Então, assim, gente, se vocês não me seguem lá no Instagram, vão lá seguir, minha filha. Porque lá eu posto tudo fresquinho. Então, tem coisas que eu posto aqui, que eu não posto lá. E tem coisas que eu posto lá, que eu não posto aqui. Então, segue lá no Instagram. Vou colocar aqui a sequência dos stories que eu fiz, dos stories que eu fiz. lá no salão pra vocês verem, minha filha, como que eu tava princesa. Olha como que eu tô. Agora eu tô plebeia de novo. Mas eu estava muito princesa. Então, fiquem aí com os stories babadeiros. Porque foi, foi o quê? Foi babado, menina. Etapa do processo pra ficar bonita. Bonita. Vocês reconhecem essa pessoa, querida? Olha que nojo. Quando aquela propaganda falava assim, a voz continua a mesma. Os cabelos, meu chapa. Quem me criticou? Fica caladinho. Fica caladinho. Olha isso, meu amigo. Gente, lindo demais. Que perfeição. Olha. Ô. Ô. Humilhei vocês. Humilhei muito vocês. Olha isso. Gente. Humilhação pra vocês. Pode ficar com inveja. Porque eu estou bonita. E você está aí olhando pra minha beleza. Vocês estão vendo? Eu acordei hoje no lixo. Olha. Agora eu tô no luxo, meu chapa. Eu tô no luxo. Olha isso. Então, gente. Como vocês viram aí, fiquei bem gata. Fiquei bem bela. Me sentindo a rainha do deserto. Eu não queria, na verdade, eu não queria escovar ele. Porque eu queria ver como estava cacheado. Porque eu estava bem, bem, bem curiosa pra ver como que ele ia ficar seco, né? Só que o cabeleireiro falou comigo. Não, Brenda. Não, 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 não. Vamos escovar pra ver a cor dele agora. Porque eu tô curioso também. E aí escovou. Deixei escovar. E ficou. Não ficou assim. Vocês viram como ficou bonito. Só que minha filha amassou tudo. E meu cabelo é muito fininho. Muito fininho mesmo. Então, minha filha. Qualquer coisa ele embola. Qualquer coisa ele cacheia. Olha. Ó. Tô cacheadíssimo já de novo. Então, ó. Aqui atrás, ó. Já cacheado aqui atrás, minha filha. Então, ficou bem bonito na hora. Mas depois, gente, eu já queria lavar. Na hora que eu saio de lafora, gente, eu vou malhar. Como é que eu vou fazer que eu vou malhar, minha filha? Então, assim. Eu gostei bastante do resultado. Vamos ver com ele seco. Vou lá lavar agora o cabelo. Pra gente, vocês vão acompanhar aqui, minha filha. Em primeira mão, o resultado do cabelo seco. Seco, cacheado. Porque é o cabelo do dia a dia que eu vou usar mesmo. Com a cor. Que foi essa cor aqui. Vou contar pra vocês o preço que eu paguei também. Mas no final. O preço que eu paguei no cabelo. Entendeu? Mas vou contar pra vocês. Aqui tá bem bonito. A parte de cima, sabe? Porque o capacete protegeu até aqui. Na hora que aqui tava solto por causa do capacete. Minha filha, virou espigão. Virou espigão. Mas a cor, eu gostei bastante. Eu vou lá lavar o cabelo. Que eu tô super curiosa pra ver como que vai ficar esse babado. E eu acho que vocês também estão, né? O que vocês acham? Como que vai ficar cacheado? Eu acho que vai ficar bonito também. Só que... Não sei, gente. Eu não tô acostumada ainda com essa cor. Tá uma coisa meio acesantada. Misturado com dourado. É uma mistura, minha filha. Brasil com Egito. Vou lá lavar. Lavar não, né? Porque ontem eu já lavei, gente. Lavar de novo. Não teria certeza. Vou dar uma hidratação... Hidrataciona. Vou dar uma hidratação nesse cabelo. Porque olha... Olha o espigão. Então eu vou lá lavar. Vou hidratar esse cabelo. Nutrir ele bastante. E aí eu volto com vocês. Pra gente... Comentar esse cabelo. Coloca aqui nos comentários o que você achou da cor, menina. Da cor. Mas eu tô doida pra trazer ele finalizado pra vocês. Eu já volto, menina. Eu já volto. Tentei pra mostrar pra vocês o resultado do cabelo. Está aqui o cabelo depois de fazer o morena iluminada. Minha filha veio. Veio muito aí. Aqui tá o cabelo, tá? Vocês lembram como que ele tava antes, né? O cabelo marrom. De caramelo não tinha nada. Minha filha agora melhorou. Fui lá no salão e falei... Meu filho, não dá pra viver desse jeito. Precisa mudar. Precisa melhorar. E aí ele fez... Eu gostei que ele tirou aquele tom acinzentado. Colocou a cor do meu cabelo. Uma cor mais próxima ao tom da minha raiz. Que é o tom do meu cabelo. Que aí não dava aquela diferença tão grande. E aí ele puxou umas mechas. Tá vendo aqui? Umas mechas mais douradinhas. Na parte da ponta onde já estava descolorido. Aquele loirão. Ficou mais claro do que a parte da raiz. Aqui dá pra ver que a raiz do cabelo ficou mais caramelo. E a pontinha dele ficou mais clara. Mas assim, gente. No frio dos ovos eu gostei. Porque do jeito que tava, não tava bom. Sabe? O cabelo sentiu principalmente nas pontas. Porque eu tive que descoloreir de novo. Pra poder fazer as mechas, né? E não ficar aquele cabelo cor de cocô. Tá vendo? Tem umas partes mais claras. Aqui, ó. Essa daqui é uma ponta já fragilizada. Dá pra ver a situação dessa ponta aqui. Então, eu vou ter que fazer bastante tratamento nesse cabelo. Pra ele voltar a ficar naquele naipe belíssimo. Tá vendo? Olha. Aqui dá pra ver no detalhe a cor do cabelo. E ele ficou com as pontas em algumas partes mais esticadas. Por conta da outra descoloração que já existia no cabelo, né? Ele poderia ter aproveitado na primeira vez. Pra não agredir tanto o cabelo. Deixar aquelas mechas já separadas. E é só... Seria só fechar o tom. E escurecer o resto. Mano, foi assim que aconteceu. Mesmo assim, eu gostei do resultado da segunda vez. Agora sim, eu acho que tá um cabelo belíssimo. Vou colocar algumas fotos do cabelo aqui. Ele não tá totalmente seco. O cabelo totalmente seco. Pra vocês verem como ficou. Mas eu gostei, tá vendo? Esse tom aqui tá bem bonitinho. Eu gostei demais. Agora sim, o cabelo... Agora sim, ficou com um tom bonito, né, gente? Porque antes tava com cor de cocô. E eu não gostei daquela cor, não. Agora sim, eu gostei do tom. Ficou bem bonitinho. O que vocês acharam? Vocês gostaram também? Como eu gostei. Ele ainda não tá totalmente seco. Mas daqui a pouco ele vai secar o restante. Olha, tá vendo? Bem mais clarinho com as mechas. Valores, gente. Valores. Demorou bastante. Começou o procedimento mais ou menos umas 7 horas da noite. E foi acabar 10 e meia. Então demorou bastante fazer esse cabelo aqui. Mas, graças a Deus o resultado ficou bom. Dá pra ver bastante a cor com os vídeos que eu mostrei pra vocês. Lá dos stories que eu fiz lá no salão. Eu fiz algumas stories no salão. E aí dá pra ver realmente a cor do cabelo. Porque ele quis escovar pra mim ver o tom que o cabelo ficou. E aqui pra vocês verem ele cachinhão, John. Aqui, ó. Aqui ainda tá molhado. Mas essa parte aqui toda já tá... Já tá sequinho. É isso, gente. Eu gostei do cabelo. Agora é recuperar. Porque sim, danificou. Danificou as pontas. Algumas partes estão esticadas. O cabelo deu uma cedida sim. Porque, né? Descoloração em cima de descoloração. Então agora tem que cuidar bastante desse cabelo. Pra ele voltar, ó. Mais princesa do que nunca. E agora, minha filha, projeto cinderela. Que eu quero que ele cresça. Vocês viram que no outro vídeo eu cortei o cabelo. Porque ele tava bem desigual. Tava bem assim. Um lado tava assim, o outro tava assim. Todo desigual. Então eu decidi cortar pra deixar ele no mesmo tamanho. Pra agora a gente fazer um tratamento pra crescer. Agora é projeto Rapunzel. E até quando eu vou manter com esse cabelo, né, gente? Porque o fogo na bunda não acaba. E eu já tô pensando em fazer novas coisas no cabelo. Não vou pintar mais não. Agora eu vou colocar outra coisa no meu cabelo. O que será? O que será? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. Um beijo na bunda. Olha. Agora sim. Tchau. Tchau. Agora sim, menina.